Silvio Santos está no auge de seus 88 anos e segue fazendo história na telinha, cada vez mais irreverente e sem dar bola nenhuma pra censura. Sem papas na língua, o homem do baú não admite filtros em suas falas durante o programa que leva o seu nome e é marca registrada dos domingos na televisão. Hoje é dia de relembrar alguns desses momentos impagáveis do Sr. Abravanel. Roda, roda e venha! Chegue mais! Durante a 61ª edição do Troféu Imprensa, que rolou dia 28 de abril, Silvio deu aquela alfinetada no povo que fica esnobando e não aparece pra receber o prêmio. O polêmico Danilo Gentili, artista do SBT, foi usado como exemplo pro patrão puxar a orelha. Vai e vem! Virou estrela e agora é assim, ó. Diz que tá com pneumonia e eu não acredito, absolutamente não acredito, só porque ganha da Globo. Agora é assim, tomara que morra. Ei! Gratuito, seu Silvio! Assim, né? Tá bom pra vocês? Pois é. Mas tudo não passava de uma estratégia do apresentador pra puxar a orelha dos esnobes. Durante o programa, o apresentador do De Noite, uma das maiores audiências do SBT, apareceu na cerimônia, mas Silvio não perdeu a piada. Abre aspas, mesmo hospitalizado, fez um esforcinho, né? E apareceu aqui. Que maravilha! Hum, Gentili, que puxãozinho, hein? Fica essa dica aí pra você. Luciana Gimenez participou do jogo das três pistas e também foi alvo dos pitacos de seu Silvio. Abre aspas, já viram como ela cruza as pernas e mostra as coxas? Ela cruza as pernas e a gente nem vê o programa. Fecha aspas. Disparou o Silvio para o seu auditório repleto de suas colegas de trabalho. Na esportiva, a Luciana já emendou uma piada, levou numa boa e falou Sabe o que eu sempre lembro de você quando eu cruzo as pernas? Razou, Luciana. Ah, tirou de letra. Durante a participação no programa Silvio Santos, em março de 2018, foi a vez de Jojo Toddynho ser alvo dos pitacos do Homem do Baú. Após ouvir o hit, que tiro foi esse? Vocês lembram? Marcou o carnaval, tenho certeza que vocês se lembram. O nosso herói disparou. Nunca vi essa música. Uma música dessa? Que porcaria. Não vale nada. Como que bota uma música dessa? Assim. Assim, gente. Jojo não deu bola pra brincadeira e seguir o programa ali, ó. Maior bom humor, levando na esportiva, levando tudo na brincadeira. Cria da casa e atualmente tratada como grande estrela, estrela de primeira grandeza, Maísa Silva já perdeu as contas de quantas vezes já foi alvo das brincadeiras do padrão. Vamos aqui relembrar um episódio ocorrido durante o famoso jogo dos pontinhos, quando o Silvio a provocou questionando Maísa por não ter namorado. Pois é. Após algumas brincadeiras com outros convidados, ele perguntou Fala que tá namorando, que mentira. Quem é que vai namorar uma pirralha que nem você? Tá namorando quem? Rápida e sempre muito espirituosa. Maísa mandou ver, ó, diretão ali na resposta. Não te interessa. A gente não tem intimidade, ué. Você não me conta as suas coisas, por que eu deveria te contar as minhas? Hum? Então tá bom, Maísinha. Sempre ícone, né? Sempre muito feste aí nas respostas. Arrasou. Levou, tomou. Não é porque é o patrão, né? Que ela deixou barato. Segura esse patrão, gente. Segura. João Guilherme, filho do cantor Leonardo e ex-namorado de Larissa Manoela, também foi alvo da língua solta de Silvio Santos. Em 2016, no quadro Talento Infantil, o apresentador disse que ele parecia, abre aspas, uma bichinha na novela Cúmplices de um Resgate, porque, supostamente, ele estaria com a boca pintada, né? Com um lip gloss ali, durante as cenas. A observação deu o que falar nas redes sociais, mas João não se importou com o comentário. Deixou passar e seguiu o clima de festa durante o quadro. É isso aí, seu Silvio. Quem pode, pode. E sua história de vida permite, cá pra nós, que, em momentos como esse, não passem nem perto de qualquer censura. Silvio, we love you. E você aí? O que você acha dessas declarações, desse momento sem freios de Sr. Silvio Santos? Comenta aqui embaixo, já deixa o seu comentário, curte esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau.